Puta merda, é quem é o lazarento nesta hora? Olha, o senhor tem um minuto para a palavra de Deus? Ah não, eu não tô botando fé, é tu mesmo, pica-pão Desculpa, foi engano, eu tava de sair... Moleque, entra aí, faz mó tempo que a gente não troca umas ideias Vai entrando logo aí Eu vou lá na Gela cantar umas paradas pra nós matar Larica Matinal Quero alguma coisa? Por obzeque, um sanduíche de seios de pênis Como é que é, macho? Seio de quê? Ah, a peixe de peru? Caralho, boceta, caralho, filho da puta, caralho, porra, caralho, caralho Como assim você parou de falar palavrão, pica-pão? Sim Eu também Mas tu era o leque mais piranheiro, zoeiro e ossado, cica do bonde, velho Que que rolou? Jesus me salvou Ah não? Vai se fuder, pica-pau Por obzeque, me chamem de pênis pênis, pica e pau são palavras muito deselegantes É sério, pica-pau Pênis pênis Tá, mas vem cá, falando sério, você largou as drogas? Obviamente Cacete, pica-pau, caralho Sem palavrões, por favor Pênis, 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 pênis Ah, melhorou Véi, na moral, pênis é meio tosco de falar Que tal rola o piroca? Você falou em pipoca? Não, eu disse piroca Foi mal Véi, como faz muito tempo que a gente não se vê, eu tenho uma parada aqui pra tu, olha só Pêndra de craque Ah, tire-se a porcaria de perto de mim Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece Você precisa sair desta vida, já passou a fase em que desenhos infantis poderiam ser malucos e violentos Pô, pênis pênis, faz mó tempão que a gente não se vê, véi Bora curtir a vida, cara, só por hoje Hum, é só por hoje? É, mano Zeca!? Zeca! Naaaaaão! É todo culpa da troca! Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece Joga mais ae wardrobe Irlada Irlada Surra de pau Molho Iiii, surra de pau mole Iiii, surra de pau mole